muito bem pessoal então seguinte como fazer então para mostrar a foto aqui enquanto estiver navegando porque você já viu que quando selecionar aqui ele vai dar amostra beleza sem problema nenhum mas quando eu navegar então desde que manteve aqui ele não está atualizando tá ok então vamos fechar aqui como é que eu faço então o seguinte pessoal ao navegar ou seja então ao momento que eu vou clicar em qualquer um desses botões que se para frente para trás para o último dele se eu deletar um se eu mudei atualizar eu quero que ele chame então que ele altera então aqui pessoal no final aqui estende vamos fazer então ele chame é o seguinte então o código então é foto ou seja o meu foto.picture load from file só que ele vai abrir só que agora não pode mais abrir do abre foto porque não estou executando abre foto eu tenho que abrir do meu campo clifoto o valor né o conteúdo do clifoto da tabela de cliente que está lá no meu data módulo certo então estou fazendo esse procedimento então para ele mostrar a foto então vamos executar isso aqui vamos fazer um teste abrimos vejo que ele não está mostrando nada porque porque a gente fez ao navegar então vamos clicar agora aqui por exemplo opa apareceu de primeira voltamos aqui opa apareceu vejo ótimo o que está acontecendo está aparecendo estão vendo aqui vamos fechar vamos abrir de novo e olha vejo que agora ao navegar ele mostra só que quando eu entrei a primeira vez eu devia estar mostrando todos os pontos então a gente vai por esse mesmo código também usar um f12 no momento em que eu é e criou esse formulário usar dois cliques aqui então depois que abriu todas as tabelas vamos também inserir o nosso código para atualizar a foto vamos executar agora isso aqui vamos fazer um teste clientes vejo que de cara o momento que eu abrir já já atualizou a nossa foto aqui também vou navegar beleza olha só tudo tudo funcionando tudo beleza vou fechar aqui vou fechar aqui vou abrir de novo já está sempre atualizando a foto é muito fácil né pessoal valeu então até a próxima vídeo aula tchau